Ele recebou no Pé-de-Guerra, só tinha raça de bicho herói, não tinha raça de vaca nem de vente, aí ele fechou, e eu vou dormir aqui no chão, e no Pé-de-Guerra tinha um tocão que muito atrás, tem uma chuva, tem uma peroba, desce a bolsura, tem um fogo nela, quebrou ela, ficou um tocco que passou, passou das ruas dessa calha, o tocco estava cheio de carvão, tirou assim, os carvão, fez um pilão, pegou na pereta do tocco para fora, aí vinha a noite, se passaram 10 horas, teve fogueiras da noite, tem que ir para fora, e então ali por lá, quebrou ela, ¡oh, no teatro нет! Quando da onda teve fogueiraragem de carhana a tarde, quando o diabo fez a dieta, você lembra bem, Você passar dez horas onde tem tigueira da noite, tem que ir para a coelha de sala. Dá para arrepiar um pouquinho? E o cabelo cresce um pouquinho? É, cresce. Aí o chucho já abarcou. Ele está de barril para arriba e o ombro está lá de rir para a tigueira. O homem da mulherzinha que não vendeu as coisas que eu faço há três dias. Ele não vendeu. Deu barril nele, abriu o pé no mundo. Então, o chucho vê o que é que eu fiz aqui hoje. Um rapazinho, um rapaz ralhão, matei minha mãe. Ele gosta de calça assim, fica até perto. Perguntou o outro, eu disse, ah, eu matei meu pai com a caninha inventada nas fontes. Eu falei, ah, tá muito bem. Dá uma risada, né? Outra é essa menina. Eu disse, ah, do lado. Eu vou. É a cidade. Aqui. O Sato Neves. Não, pô, pera. Pô, rapazinho. Tem uma cidade por aqui que chama água bonita. Tem muita gente e aqui tem uma lagoa que nunca secou. Não é tanto que a lagoa chama água bonita. Eu tô procurando, eu sou de... Aí ficou lá assuntando. De baixo do pé dessa pigueira, na lagoa bonita tem uma laguna, nunca secou. De baixo do pé tem um pé de assarpeja. Lá... 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 E Jesus Cristo nasceu entre eles, escutar essa conversa. O gato falou isso? É. O galo. Qual galo? Subiu do mundo. Aí, a esquerda rondeu. Para a Lagoa Bonita. Um dia eu lago a Bonita, veio uma tropa muito grande, bateu nos tinta, e eu ganhei isso, entendeu? Aí ele disse, salto lá. Falou com os bancos de hospeda. Olha, eu quero ir para um lugar que chama Água Bonita. Ele disse, moço, não bota lá não. Eu morro lá, lá estão morrendo gente, cabrinhas, vacas, todos morreram de sede. E lá, se não buscar água para essa tropa, é daqui 40 léguas que vai buscar. Vai com 40 burros buscar. Eu disse, pois é que o São Livião é lá. Adivina! Eu vou botar água lá. O outro foi dois. Ele chamou o patrão que estava lá atrás. O patrão disse, se eu não botar água, você escoltou meu lá. Aí, até o patrão, voltado na restaurant. Ele disse, eu estou falando com o senhor aqui, com o tropeiro. Eu quero que me leva dentro de um lugar que chama Água Bonita. O senhor mora lá. É lá que eu morro. Eu disse, você não bota lá não. Meu filho, nós vamos buscar Água aqui, 40 léguas. Lá está morrendo já. Os homens velhos estão morrendo tudo. E sede. Então, o meu conselho sede é botar. Ele disse, não, mas eu quero ir para lá. Eu sou de Guião, quero botar água. E aí, com o tropeiro! A ideia deu um bom, o patrão, o dono da trope, deu um bom, a riada. Ele voltou. Duas léguas só. Foi, chegou duas léguas. A notícia correu. Aí a tropa voltou, não vou buscar água não, porque é muito aquilo morrendo de sede, é que eles tovaram e dão um pouco de água. E agora ficou com sede, e sai a água para dar aos poucos, e os patrões ainda tinham água, deram água, e disse, nós vamos pegar a água, porque é o honra botar água aqui, é de bidão. Aí ficou o honra fazendo cera, foi de bidão. Depois de outro dia, o povão lá, tinha corrido, tinha a chuva, tinha quem quiser, eu queria ver o pequeno aí, ver o quê? O bidão, eles deixavam muita gente. Aí deu uma hora, o bidão pediu o carro com dois pinhãos, foi chadão. Ele viu para lá no pé do Figueira, ele viu, ó Figueira ele viu, que aí ele vai passear no carrinho. Ele viu, a hora que ele vinha, aí chegou, o pé, ele passou, viu o pé do Figueira, aí o pé dessa frente, passou, e o ladinho ele botou o lenço assim no chão, fazendo assim, e aí o povão? Mas é importante. Então, eu queria beber, eu queria beber, aí a gente fez, mas ele viu o sinal, que o satanás falou. Então, eles vão para o pé da figueira, lá no meio da largura, estava seco, aí eu disse, para aqui, vocês arrancam essa figueira, esse pé, e essa fecha, essa fecha não é. Quando arrancou, bateu o parcero, saiu o lama, o lama, o burro. Na lama mesmo. Ha, 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 que ela é venha, vai, que hora que ele vai me enxar, dá uns dados na cabeça. Os homens dando enxada nos dados, o povo vai espremer na lama. Ele bateu com força aqui do lama, aí bateu o chadão, aqui do topo, saiu aqui do topo, olha assim, muita saúde, carregando o chabuco, que você tem enxada, soltando o corpo, só para doido. A Zé bebeu o carneiro, e tacaram a cabeça de neguacinho aqui dos olhos. E as vacas, bebeu o cabão de lá, não saiu. E a Zé bebeu o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, tudo que há, bebeu, tudo enxada, e o fogo de lá, e o fogo, o fogo... Tchau.